Cansei de escutar suas mentiras Por isso resolvi lhe abandonar Você pensou que eu tinha muito ouro E eu só tinha amor para lhe dar Você queria ter muitos amores E isso eu não pude aceitar Você perdeu um verdadeiro homem Que nunca pretendia lhe enganar Eu tiro a camisa e dou a quem precisa Aonde um irmão me chama eu estou a posto Reparto até o simples pão que vai matar minha fome Mas não repartirei os beijos da mulher que eu gosto Música Música